E aí, e aí, velho! Já reparaste? Parga logo o travão! Ache por aqui está a noite. O trabalho é o canal de tiato. Estão a olhar? Tem bastante rola! Já vai lá. E aí, 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 e aí? E aí, 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 um, e aí Epa! Maquinão! Marinho! Anda, Tarraquina! Olha! Um bocadinho mais à esquerda agora! Tem que abrir um bocadinho mais que ele cavou ali! Ele cavou ali!